Bom, particularmente eu achei excelente o trabalho de vocês. Vocês conseguiram alcançar um ponto que normalmente na escola, o dia a dia muito corrido fica muito difícil. Particularmente eu gostei muito. Eu achei maravilhoso, eu achei maravilhoso. Sou muito grata, muito grata pelo trabalho de vocês aqui hoje. Eu também agradeço muito a presença de vocês aqui na escola. Achei que vocês tiveram uma abordagem muito feliz, tocando em assuntos que realmente fazem parte da realidade deles e que muitas vezes, como a Amada falou, na correria, com todo o conteúdo, a bagagem que a escola tem que dar conta, a gente acaba não conseguindo ter esse olhar que a gente poderia ter e deveria, se fosse para todo o tempo, para o nosso aluno. Então, eu até me surpreendi com o número de alunos que foram atingidos e com a abertura que a gente viu a partir da abordagem de vocês. Achei muito legal, muito bonito o trabalho que vocês fazem e que vale a pena. Até pensar em algum tipo de atividade que possa ser uma continuidade, uma continuidade do trabalho. Achei muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Gostei muito, só tenho a agradecer. Obrigada, obrigada, obrigada. Sensibilizou as crianças. É um trabalho organizado, disciplinado, tudo na hora certa. Então, todo esse trabalho é maravilhoso e digo para vocês, continuem, estão de parabéns e de coração obrigada. Obrigada. A escola agradece. Em nome da escola, eu como coordenadora pedagógica, agradeço muito, muito, porque achei muito proveitoso, tocou muito, tem muita sensibilidade, é muito bonito. Uma linguagem bem próxima deles. Uma linguagem bem próxima deles. É, eles entenderam, adorei. E o acolhimento, né, o acolhimento foi maravilhoso. O acolhimento também, eu continuo, continuo. E o acolhimento foi maravilhoso.